Das 3 mil casas do residencial Vila Paraíso, já foram entregues mil dos blocos C e D contratadas pela Caixa Econômica Federal. Os novos imóveis já estão sendo ocupados pelos seus legítimos proprietários, mas outros endereços já serão sorteados. E nesta sexta-feira, às 8 da manhã, no Ginásio de Esportes Governador João Castelo, será o sorteio dos endereços de 416 unidades habitacionais financiadas pelo Banco do Brasil. O sorteio será complementar ao realizado em 2014. No ano passado, em outubro, nós realizamos o sorteio de 584 unidades, sorteio dos endereços, e amanhã nós vamos realizar o sorteio de 416 unidades para completar as mil unidades dos blocos A e B do Banco do Brasil. Ainda segundo a Secretaria de Planejamento, até o final deste mês, deve ser anunciada a data para o sorteio dos outros mil endereços dos blocos E e F, com financiamento pela Caixa Econômica.